Hoje no Brasil existe duas categorias, universidade pública e universidade privada. O governo tem um tratamento adequado às universidades públicas, federais, estaduais e está tudo certo. E as universidades privadas, um tratamento como uma empresa qualquer. Alguém que quer fabricar parafuso, alguém que quer fabricar porta, janela, ou alguém que quer explorar o ensino. E como é que ficam as instituições que trabalham com a educação, são criadas por lei municipal, mas que são administradas pelo direito privado? Como é o caso da Unisul, da Unesc, da Univille, da Univale e todas essas instituições? Eu tenho para mim que essas instituições precisam ter um tratamento adequado. Existe no Congresso, na Câmara de Deputados, um projeto que está se debatendo. E eu quero levar esse debate também para o Senado, já que a lei vai precisar ter aprovação na Câmara dos Deputados e também no Senado. Esse vai ser um foco bastante importante para mim.